O que é que é Malvinha? De aqui com vocês é Rico de Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do The Journey Alex Hunter Returns, o regresso do Alex Hunter. Minguinhos, este vai ser o primeiro jogo à séria para o campeonato a 13 de Agosto de 2017, às 8 da noite e vai ser o tudo ou nada. O Rickzão vai provar aqui que é mesmo aquele jogador com o nosso Alex Hunterzinho. Bom, minguinhos, desde já um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série. Não se esqueçam que o vosso like é muito importante para o YouTube saber que vocês estão a gostar dos vídeos do Rick e querem recebê-los na vossa box para se lembrarem dos meus vídeos. Por isso, não te custa nada, rebenta com esse botãozinho e estamos a tentar bater em todos os episódios 10 mil likes. Está na tua mão e desejo-te um excelente fim de semana. Bora, vamos arrancar, vamos jogar como Hunter e vamos jogar contra o Chelsea. Ok, deixa-me lá ver as redes sociais. O Alan Schirer a falar de nós, mais uma oportunidade para Alex Hunter. Impressionar, tenho quase a certeza que o vai fazer, tendo em conta os boatos que tenho ouvido. Joaquim Gallo, o Guigui. Tens de trabalhar, Alex Hunter, tão simples como isso, o talento está aí. Adam Belner, vai lá marcar uma mão cheia de golos contra o Chelsea. Será que vai ser? Man in Blazers, a história desta temporada? Será que a Alex Hunter consegue ser mais do que uma sensação de uma só época? Sensação de duas épocas. Bora, vamos arrancar, amiguinhos. Vamos deixar de lado as nossas redes sociais. Ah, deixa-me ver os objetivos agora da segunda parte. Marcar um golo no primeiro encontro da época da Premier League, que é este. O objetivo do meio é o objetivo escondido. Como é que eu sei qual é que é? E o terceiro é conquistar no mínimo seis pontos nos primeiros três encontros da Premier League. Até é duas vitórias. Bom, vamos ver se conseguimos cumprir. Eu vou vos dizer, vamos ver se conseguimos cumprir. Porquê, amiguinhos? Porque estes objetivos são mesmo muito importantes. Estes objetivos fazem toda a diferença. Epá, depois do Ultimate Team, porque são nos dados determinadas cartas, se cumprimos estes objetivos. Vamos, 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 vamos arrancar e vamos ver como é que o Rickson se vai safar. Vai ser o primeiro desafio, o primeiro jogo à séria. Eu ia perguntar uma coisa. Para conseguirmos bater os 10 mil likes, que eu sei que vocês vão bater, eu acredito que vocês vão bater, se conseguirmos, vamos ter um segundo episódio ainda hoje e vamos ter também outros dois do vídeo. Está na tua mão. Bora arremetar com esse onzinho do like. Bom, vamos arrancar isto para a frente. Não é no start aqui, é no... Antaresão, vamos embora. Calma, procuraram o nosso espaço, vocês já sabem como é que é, não é? Vamos deixar a equipa trocar a bola. Isso. Bem. 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 Não querem pôr a bola, isso não vai focar, não querem pôr a bola, não querem pôr a bola, não querem pôr a bola. Isso vai ser complicado, que eles não estão querendo pôr a bola. Está um contê, maldito. O Mourinho vai acabar contigo e eu vou ajudar, não é? Bora. Vai, sempre. Ah, caraças, Pogbaio, eu não pedi, meu. Sorry. Calma, com calma, com calma, um terzão. Com calma. Se não errar os passos, já não está mal. Vamos bem. Tira. Bem, 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 bem. Isso. Bem. Isso. E, uh, Herrera. E, uh, Herrera. Toma. Vocês já sabem que aqui não há cortes. Só no rumo ao estrelato tem que o Vickson faz cortes. Tompa. E, uh, Herrera. Bora. Atacando bem aqui. Aqui é o Hunter. Ai, Hunter, Hunter, Hunter. Esta merceita estava lá dentro, Hunterzinho. Oh, meu Deus. Quase, não é, meguinho? Foi quase. No fucking... Bora. Com calma e a gente vai lá, não é, meguinho? Com calma e a gente vai lá. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Fecha, 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 fecha. Fecha. Ah, cuidado. Cuidado. Bem, miúdo. Bem jogado. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Ah, Pogo Barzinho. Solta a bola, Pogo Bar. Tira. Vamos. Não brinquem com a minha cara, por favor, vocês. Não brinquem comigo, meu. Não brinquem comigo. Será que é para mim? É para mim. Ah, Henrique. Ah, mau passo. Como é que mau passo? De cabeça o gajo tenta, meu. Então é preferível eu não me fazer à bola, é isso? Eu já preferi. Eu já percebi que nestas pequerias é preferível eu não me fazer à bola. Com calma, a gente vai lá, hein? Com calma, a gente vai lá. As barras cá embaixo, os nomes e da setemina estão de diferença. Oh, não, 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 não. Será? Não é? Lindo. Ah, não quis, velho. Eu não quis, mano. Marcial, picavas a bola. Eu vinha a entrar, não tinha defesa, meu. Porra, meu. Eu vi no lance, era ou não era, amiguinhos? O Marcial mete ali, era ou não era o golo? Eu acho que era, velho. Só se não desse que aquela força brotáculo dá sempre, né? Oh, que é isso? Não estou, mas não jutei. Nós já aumentámos o tempo do jogo, não? Já? Como é que isto está? Está, está a 28. Está, está, acho que são 5 minutos cada parte. Parece-me muito bem. Cai em cima, cai em cima. Vem. Bora. Isso. Lindo. Lindo. Que exagero, Marcial. Porra, o jogo está muito posto aos pés. Temos que tirar a bola dos pés, já vi. Já vi que tínhamos que tirar a bola dos pés. Bora, tira. Vá em cima, velhos. Vem, 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 vem. Não o timing, chete. Foi um mau timing, mas ganhámos ali um ponto, viram? Calma. Ah, não deixa. Vai, miúdo. Bora. Bora. Que doido, meu. Lindo, lindo. Isso. Lindo. Ah, mas Pogba, assim, não vais perder, Pogba. Ah, eles não querem se entrar, não. Mete. Eles não querem se entrar. Eles não querem se entrar. Não querem, não. Ico não querem, não. Não é, pode. Tira. Tira, aqui em cima. Marca-se a lança. Bom, está 0 a 0, não está a mãozita. A ideia será marcar um golo, pá, e... Olha, olha. Ah, vai lá, vai lá, foi falto. Eu queria cumprir os objetivos, mas é importante cumprir os objetivos. No primeiro jogo era ganhar? Não, aliás, o objetivo é marcar um golo no primeiro jogo. Conseguir seis pontos nos dois primeiros jogos, nos três primeiros jogos. Seis pontos. E era mais o quê? É, dois. Não podes, rico. Não podes, meu. Não podes falhar isto, rico. Meu Deus. Estas falhas não podem acontecer com o Hunter, não é, amiguinhos? Estas falhas não podem acontecer com o Hunter, meu. Bom, a primeira parte já acabou. Calma, Mourinho, calma que eu vou cumprir, Mourinho. Fica descansado, eu vou cumprir, Mourinho. Aí está ele. Pinta que ele tem, velho. Cabelo mais ou menos, não é assim. Cabelo do outro mundo. Mas pronto, temos que mudar o visual, o visual um pouco mais arrejado, não é, amiguinhos? Marca. Ah, ok, vamos avançar, deixa-me ver fatos do jogo, não me interessa, interessa-me a mim. Temos zero gol, zero... Tenho pouca informação, podia ter um bocadinho mais de informação sobre aquilo que nós fizemos. Bora, eu vou já para cima dele. Chelsea, ready, and often running at the start of the second half. Vem, vem, isso, isso, isso. Mete, isso, linda. Vem. Nemanja Matic. Vem, isso. Ah, nunca isso. Ah, será que se eu tivesse estado primeiro? Vem, vai, tira, vai jogar, vai jogar, tira, 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 tira! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Era só tirares, velho. Ficaste livre em cacabola, para quê? Bom, sai o... Hã? Sai o Costa? Ah, não, saiu o Costa e o Willem, entrou o Morata e quem? O Pedro? Ou saiu o Costa e o Pedro, entrou o Morata e... Não sei. Oh, shit! E é o Token. David Luiz! O David Luiz é lixado, nos canos, gajos, é trevido para caralho. Não traz tudo se sair do Benfica. Aprendeste com o melhor, com o Luizão. Ora. Rojo. Isso? Demania Massic. Ai, deixa-me. F***, se se agarram para caralho, vocês não? Ih, os gajos seguem-lhe para o Luizão. Calma. Ih, vai. Isso? É risco e se subsafioito, como é que é isso? Ah, não meteu! Não meteu! Porra, Zé! Era só meter, meu. Tira! Tira! Vem! Alex Hunter está no meio. Ah, cheto! Eu não pedi, velho. Eu não pedi. Eu não pedi, meu. Enrique ser substituído. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que vou ser substituído. Substituído como? Tem várias stamina, meu. Lí, sim. Por favor, por favor. Toma lá disto! Uh! Lindo, Zé, lindo, 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 lindo. Ai, eu senti mesmo este gol. E na percima estávamos sob pressão, Zé. Estávamos, olha. A sério? A sério? Por isso ainda estava-me sob pressão de ser substituído, meu. Este gol foi mesmo sentido, meu. Lindo, Zé. Chora, chora. Lindo, meu. Duca. Pum! Isso, senhora. Não sei como é que o David Luiz não me deu a fruta à bola. Sim, está, vai. Bora. Ai, fomos ser substituídos nós mesmos. Mas pronto, conseguimos cumprir o objetivo de estir. Mourinho! Show Mourinho! Bom, vamos assistir ao resto do jogo. Aliás, simulamos o jogo. É assim que nós estamos a fazer. É, não é assistir. É simular. Ok, vamos simular e vamos ver como é que ficou o resultado final. Calma. Ok, Alex Hunter. 63 minutos, um gol. Ponto ação 8.2. Muito boa, na minha opinião. Bónus inicial. Ok, blá, blá, blá. O nosso valor de transferência está a subir no mercado. Ok, nice. Tranquilo. Estamos mesmo no topo, Zé. É impossível sermos titular, meu. Em termos de atributos, conseguimos subir ali qualquer coisita. E continuamos aqui com um overallzinho de 74, quase a subir para 75. Atributos não temos. Vamos avançar. Siga. Conseguimos ganhar. 2, 1. Nice. Primeira vitória já com os 3 primeiros pontos já conseguimos. Conseguimos o nosso primeiro, o gol no primeiro. Na personalização, não vou mexer. Deixa-me ver. Belos 3 pontos. Manchester United. Alex Hunter a desempenhar o seu papel e se inaugurar as coisas. Isto é o resultado. Deixa-me lá ver o que é que temos para aqui. A minha opinião é um resultado merecido para o Manchester United. Claro que Hunter marcou hoje. Dia de jogo. Vou estar de olhos no Manchester United contra o Chelsea. Vamos continuar. Não temos atributos. Vamos só confirmar os objetivos. Se já desbloqueou, o que é que será aquele segundo objetivo que está ali? Bom, vamos ter que fazer outra vitória. Fazer é já outra vitóriazinha, amiguinhos. Em princípio, é dia de treinos. Será? Será? O mercado ainda está aberto. Vocês sabem disso. Será que vai acontecer aquilo da demo? Olha a camisão do Cuxão de Roda que nós trouxemos. E aí, a cena da demo. Agora vamos tentar perceber o que é que isso passou. É quando ele nos vem dizer que tem contratos para nós. O que é que está acontecendo? Os grandes clubes sabem o potencial quando eles veem-o. E você mostrou-lhe bastante disso nos Estados Unidos. O que é que você está falando? O que é que você está falando? Bem, eu tenho alguns muito interessantes chinwags com repos de alguns dos clubes de Europa. Bayern, PSG, Atletico. Oh, e eu só me desbloqueou com uma pessoa representando, espera por isso, nada além do que... Los Blancos! Los Blancos! Espere-se. Nós somos minha irmã. Nós somos minha irmã. Isso é mentira, não é? Parece que você fez bastante a impressão nos Estados Unidos, não é? Bem, são dias primeiros e eles gostam de falar sobre você ter-te em português antes que a janela de transferência se閉e. Isso é o maior que ele fica, Alex. O maior que está, Alex. O maior que está, o maior que está a primeira. O maior que está, o maior que está a primeira. O maior que está a primeira. O maior que está. O maior que está a primeira. Como vocês sabem, como eles eram minhas idolas de idade meu adolescente. Nisto o avô tem razão, nisto o avô tem razão, e provavelmente nem calça, nisto o avô tem razão, muito do que aconteceu com o Renato Sange, revejo a posição do Renato Sange quando vou roubar. Olha o que aconteceu com o pai, não pense assim, você não é Harold, eu sei que tem muita coisa a fazer, mas temos que ir mais rápido, senão eles podem considerar ir mais longe, bem, se ele tem a aprovação de Michael e é o que você realmente quer, então, o que o seu coração diz? É o meu sonho desde que eu era criança, mãe, como posso dizer não? O deal vai levar alguns dias para se arruinar, mas, na certa forma, eu preciso de você encontrar uma extra gira para os primeiros jogos da temporada, sim? Poderia trabalhar 0 na transferência. Bom, agora é importante nos próximos jogos fazermos boa figura, para quê? Para impressionar e para que ele consiga subir um 0, digamos, num valor de transferência. Bom, vamos ver como é que isto se vai desenvolver e como é que isto vai terminar. Ok, vou fazer aqui uma parte só aqui, um bocadinho na parte da personalização, deixa-me ver, novas festeiras, festeiras novas é que nós abrimos, estas aqui, porquê que não? Vamos lá ver o que é que temos aqui, uh, vamos com estas aqui verdinhas, ok, parecem-me bem. Desbloqueamos uma festeira nova, vamos estar ali o qual como estamos, faz-me lembrar bem a Cristiano Ronaldo quando jogava no... Não temos tatuagens ainda, não temos tatuagens ainda, não é? Descoço direito. Veja onde é que ela fica, mano. Deve ser... Deve ser seco, pacaraço. Mas não consigo ver onde é que está a tatuagem, para vos serem muito sinceros. Ah, tens que aplicar, ok. Eia, não. Não, 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 não. Eia, isso é horrível. Não, 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 não. Nem pensar. Nem pensar, velho. Não vou pôr em tatuagens. Talvez no braço, quando desbloquearmos outras. Vamos esperar, vamos esperar que a carreira lhe comece a correr bem, ele como celebração vai fazer umas tatuagenzinhas. Ok, vamos continuar. Vamos para o nosso próximo jogo. Aliás, vamos ter um jogo de treinos. Ok, vamos fazer treinos e vamos arrancar o próximo jogo no próximo episódio. Já sabem, 10 mil likezões e logo às 18 e domingo também dois episódios. Por isso, bora. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos para o dia de treino. Temos obstáculos e temos drible de precisão. Eu não me dou muito bem com os obstáculos no FII fazeres. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Conclui o percurso o mais depressa possível. Utiliza movimentos subtis para controlar o jogador. Dica, tens maior controle de drible a velocidades mais baixas. Pois eu sei disso. O que é que é para fazer? Ok, vamos ter que ir lá à frente fazer não sei o quê. Ah, aqui é para fazer o quê? Isto assim? Ok. Ok. Bora. E agora é a chutar não? Tem que ser mais rápido, Rick. Bom, foi excelente. Não foi malzito. Foi excelente, não foi malzito na minha opinião. Mas por acaso estava a ver que isto ia correr mal. Este treino, não sei porquê. O que é que é para fazer aqui? Oh, chute. Não tem mais atenção. Está porreiro isto. Estes estranhos, não é, amiguinhos? Ah, Rick. Tens que tomar atenção às setas. É mais fácil, não é? Vai. Vai. Foi um B. Um B porque falhámos ali. Podíamos ter sido um bocadinho mais rápido. Bom, mas não está mal na minha opinião. E vocês sabem que esta pontuação influencia se vamos ser escolhidos para um 11, não. Mas como nós estamos tão bem no 11 principal, em princípio não vai haver problemas. Olha, estamos no topo devido aos jogos que temos feito. Por isso o Mourinho tem total confiança em nós. Bora. Vamos para o próximo jogo. Aliás, vamos ver o que é que se passa. Ok, então, vamos dizer que Real Madrid vai vir com uma oferta adequada antes do 31 de agosto de transferência. Alex, você está certeza de que isso é o que você quer? Se você ficar aqui, podemos continuar o seu desenvolvimento, e depois, em alguns anos... Mas ele é uma das propriedades mais ás da Liga do Premier agora. Se isso é sobre o seu contrato atual, Michael e eu já estávamos discutindo. Não é tudo sobre dinheiro. Será necessário submeter-se um pedido de transferência? Por que? Porque você é a pessoa que quer sair. Pois é, lógico, não é? A pergunta até é um bocado parva, não é, Rick? Se é ele que tem a intenção de sair, faz todo o sentido que ele terá que submeter uma proposta de transferência, não é? Bom, amiguinhos, vamos ficar aqui e vamos continuar para o próximo episódio. Epá, isto é capaz de mexer um bocadinho na cabeça do Alex. Agora, eu estou bastante curioso sobre aquilo que vai acontecer no próximo episódio. Isto porquê? Porque todos nós vimos a beta no canal do Rick, muitos de vocês jogaram a beta, tinham um bocadinho da história. E vocês sabem que a parte da contratação por parte do Real Madrid, epá, não estou a dar spoiler, porque toda a gente já sabe, quem curte FIFA jogou a beta e tinha um bocadinho do The Journey, disto. Epá, e toda a gente sabe que aquilo era uma treta e que nenhum Real Madrid estava interessado em nós. E aquela parte termina quando a nossa agenda arranca connosco para tentar resolver o que é que acontece a seguir. Ninguém sabe, por isso é que eu estou curioso. Ok, amiguinhos? Antes de serem embora, likes são maravilhosos, passem em baixo, tem o linkzinho para não perderem nenhum episódio e tem também o link para acompanhar a primeira temporada onde jogámos com o nosso Alexander desde miúdo, desde pequenino. Com vocês é rico fazeres. Hoje vai haver muita coisa no canal, não se esqueçam que ainda temos rumo ao estrelato, temos neco hoje. Zés, fiquem atentos, o canal vai estar a bombar em fim de semana. E fui, obrigado! E aí